E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui pra mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer análise aí dos jogos da Série B que acontece nesse dia 1º de setembro de 2020 nessa terça-feira, beleza? E antes de eu passar os palpites pra vocês, quero pedir que vocês deixem o like no vídeo, vamos tentar bater a marca de 300 likes aí nesse vídeo. Se inscreve no canal também, clica no botão vermelho inscrever-se porque aí sempre que eu postar vídeo você vai estar recebendo e aí não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza galera? Vamos lá pros jogos aqui então, nós temos aqui 5 jogos, não são todos eles que eu encontro valor, somente alguns e eu vou trazer algumas sugestões de apostas também, beleza? Vamos lá, Botafogo de São Paulo vai enfrentar o Cuiabá, né? O Cuiabá que tá invicto na Série B do Campeonato Brasileiro e ainda mais com um jogo a menos em relação ao segundo colocado. Então o Cuiabá tá voando, né? Com uma campanha muito boa, uma excelente defesa também ali, um gol sofrido até agora e vai enfrentar o Botafogo que tá fazendo a campanha regular nesse ano, tá ali na décima colocação. Dentro de casa tem uma vitória e duas derrotas, né? E pra esse jogo aí eu vejo um leve favoritismo pro Cuiabá. O mercado tá oferecendo um handicap zero, não acho que o jogo seja equilibrado como o mercado tá acreditando. Nós temos um handicap zero a favor do Cuiabá com ordem de 1,70, deixa eu ver aqui na 8 at-bat, 1,73. Essa é a minha sugestão de aposta pra vocês com uma unidade, o handicap zero Cuiabá. Lembrando que no handicap zero se o Cuiabá vence a aposta é ganha, se der empate a aposta é devolvida, beleza? Próximo jogo, às 19h15, nós temos aqui o duelo do Paraná contra a Ponte Preta. O Paraná começou muito bem o campeonato, né? Na última partida, deixa eu ver aqui como é que foi o jogo do Paraná, ele acabou perdendo ali pra vitória. Inclusive eu tomei red nesse jogo. Vai jogar dentro de casa e vai enfrentar uma Ponte Preta que tá muito desfalcada, esse time da Ponte. O Camilo não joga, entre outros jogadores também de muita qualidade que vai desfalcar essa equipe da Ponte Preta. Fazendo com que eu prefira ficar de fora desse jogo. Eu acho que se a Ponte fosse com um time titular aí pra esse jogo, e o mercado oferecesse um handicap zero, né? Como tá oferecendo agora, com a data até mais alta pro lado da Ponte. Eu veria valor nessa entrada, mas como tem alguns desfalques aí, eu prefiro ficar de fora dessa partida. No jogo da Chapecoense contra o Juventude, nós temos aqui a Chape jogando dentro de casa, né? No último jogo, o time da Chape perdeu pro Cuiabá. Inclusive nós estamos num red aí nessa partida do mais 0,25. Nos acréscimos o Cuiabá acabou virando esse jogo. E aí vai enfrentar agora o Juventude, né? O Juventude que pra esse jogo tem o reforço de um jogador importante que retorna aí. E vem de um empate contra o Botafogo de São Paulo em 0x0. Cara, esse jogo aí, eu precifiquei aqui a linha no menos 0,25 Chapecoense. E o mercado, ele tá oferecendo menos 0,5. Então, o mercado tá dando um favoritismo um pouco exagerado aí pro time da Chape. Eu prefiro ficar de fora desse jogo aí, não fazer nada. Talvez até um menos 0,25 no live dê pra aproveitar, mas somente se a Chape estiver jogando muito bem, beleza? Próximo jogo, nós temos aqui o Náutico contra o Figueirense. Náutico que deu uma virada ali no finalzinho na partida contra o Oeste. E nós pegamos um green aí nesse jogo, na última rodada. E provavelmente o seu técnico, o Gilson Kleina, ele vai fazer algumas alterações aí, visando justamente esses pontos fortes ali, dessas alterações do time do Náutico. O time do Figueirense tem a chegada do Elano como treinador na última partida. Empatou com confiança, né? E agora vem em busca da sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro da Série B. O time do Figueira com o Elano como treinador. Nesse jogo aí, eu vejo um jogo um pouco equilibrado, né? O mercado, ele tá dando um favoritismo pra o Náutico, que eu acho que não existe. Eu vejo um jogo equilibrado aí e o mercado tá oferecendo pra gente um mais 0,25 a 2,09 pra o Figueira. Nós temos também um mais 0,5 a 1,78. Então, sabendo que esse jogo tem grande chance de empate, né? Então, esse mais 0,5 a 1,78 é uma aposta interessante no meu ponto de vista. Eu coloquei uma unidade aí, deixo a sugestão pra vocês também lá na 8-bet. Lembrando que se der empate, a aposta é ganha por inteiro, beleza? E por último, nós temos aqui o jogo do Confiança contra a equipe do Vitória. O Confiança continua com seu treinador Matheus Costa como desfalque, né? Ele pegou o Covid-19, ainda não se recuperou. Pra esse jogo, tem alguns desfalques ali pontuais também no setor de ataque, no setor do meio-campo, no setor da defesa. Enquanto que o Vitória tem o retorno do Thiago Carletto pra esse jogo. Eu não vejo um jogo equilibrado, como o mercado tá vendo. Eu vejo um leve favoritismo pra o time do Vitória. E o mercado tá oferecendo um handicap 0 aqui pro Vitória com a de alta, o 2.04. Eu acho que é a situação de mais valor de hoje, desses jogos da Série B. Deixo a sugestão aí de uma unidade também nesse handicap 0 Vitória. E é basicamente isso, né? Uma análise rápida aqui pra vocês, com projeções aí desses jogos. Se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, deixa nos comentários. Compartilha esse vídeo com seus amigos apostadores. E se você ainda não tem conta, não wait a bet. O link pra se cadastrar estará aqui na descrição. Se aproveita o bônus 100% até 200 reais. Realiza suas apostas numa boa casa de apostas que cobre muito bem o futebol brasileiro. Que tem um bom suporte, bons limites, boas odds também. Beleza? Tamo junto e nos vemos aqui à noite com as análises da Série A do Campeonato Brasileiro. Beleza? Beleza? Beleza?